Oi, eu espero que esteja tudo bem com você. Pra essa semana, a nossa prática do método neurofacial, você vai precisar de um coverball meio murcha e parede, tá? Quem não tiver bola não tem necessidade, ela deixa mais instável, mas também nesse tempo frio a bola faz com que a gente não fique em contato direto com as bolas na parede. Vamos lá então? Prática de equilíbrio do método neurofacial. Então, tem que ser descalço, tá? Eu aconselho, inclusive, que nem fique em cima do método, dependendo da espessura do método pilates. Mas, além do descalço, quem não tiver piso frio, aí pode sim colocar os pés sobre o método, tá? Vamos começar com a perna direita à frente então, esquerda lá atrás, perna esquerda só na pontinha do pé, direita completamente apoiada e a bola vem aqui pra frente do teu externo. Então, você vai alinhar a pelve, lembra que quem tem pernordosa tendência é projetar o cópice pra trás. Então, equilibra. Cresce entre costelas e pelve, olhar na linha dos olhos e a bola na frente do teu externo. Inspira nessa posição, exala, desce, afundando o pé, o joelho esquerdo até a metade do caminho. Ao inspirar, sobe de novo. Exalando, desce. Então, é o joelho esquerdo que se projeta pra baixo. Intenciona o pé direito, sobe, inspira. E exala, descendo até a metade do caminho. E aqui, sem ar, você vai realizar a pinéria. De três a seis segundos. Quando inspirar, vem subindo, eleva a bola, exala, volta e troca de pernas. Então, a gente faz tudo com a outra perna, tá? Quando desço, solto o ar. Quando inspiro, subo, tá bom? A pinéria pode ser subindo. Quem não conseguir, fica lá embaixo. Sempre quando lhe inspirar, eleva braços pra trocar de pernas, tá? Alterna, direita e esquerda, faz três vezes pra cada perna. E boa prática a todos. Lembrando que o método neuromiofacial, pra ter efetividade, você precisa praticar todo dia, diariamente. Até nossas vivências teórico. Opa! Até nossas vivências no online ou no presencial do método neuromiofacial.